E não publicando, esse dinheiro não é recebido. Nós precisamos receber isto em vida, porque nada vai nos adiantar receber depois de mortos. Já se foram mil, mil colegas nossos em oito anos, já se foram. Nós precisamos que a justiça tenha um pouco de respeito pelo idoso brasileiro, o idoso que trabalhou e que levou o nome desse país ao exterior, aos quatro cantos desse mundo. Precisamos que a justiça respeite aqueles que trabalharam, que tiveram longa vida laboral, pagando durante mais de 25 anos um fundo de pensão para depois ter o complemento de suas aposentadorias, mas esse fundo de pensão não se sabe como e ninguém viu, o dinheiro sumiu, tomou, doriu. E nós estamos indo para onde? Precisamos que vocês também sejam ouvintes, mas também veiculem isso, para que seja conhecido, para que a justiça saiba que não é apenas um pequeno grupo, que é representante de 10 mil pessoas, que essas 10 mil pessoas têm familiares e que no final chega a 40 mil pessoas, chega até mais, e que essas pessoas votam e que essas pessoas também formam opinião.